Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Bendito e eterno Deus, nosso Pai amado, Pai presente, Pai amoroso, Pai que cuida, Pai que dá conselho, Pai que disciplina, Pai que fala. Diante da Tua santa e gloriosa presença, nós nos encontramos e nós nos quedamos diante de Ti em adoração e louvor nesta manhã. porque reconhecemos que Tu és o Deus de toda graça, porque reconhecemos que Tu és o Deus perdoador, porque reconhecemos que Tu és o Deus compassivo, misericordioso e conquanto seja grande em poder, majestade, santidade, entretanto o Senhor mesmo assim habita com o abatido e contrito de coração. verdadeiramente o Senhor Deus está neste lugar, não por conta do lugar em si, dessas paredes que foram erigidas, mas por conta das pessoas que aqui estão. as Tuas filhas e filhos que aqui comparecem nessa manhã e, portanto, é promessa do Senhor habitar no meio do Teu povo, Senhor. Nessa manhã, nós lemos, ó Deus, a Tua palavra e nós carecemos de que o Senhor Deus nos ampare neste momento, nos dando todo o auxílio do qual nós necessitamos, para que o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, estejam receptivos, ó Deus, à voz do Senhor. que o Teu Espírito, ó Deus, ilumine o nosso entendimento nessa manhã, dissipe, ó Deus, as trevas do nosso coração e inclina, ó Deus, os nossos ouvidos para que ouçamos ao Senhor nosso Deus atentamente, Senhor. Fale conosco e não nos prive, ó Deus, da Tua presença por amor do Teu próprio Filho, Jesus, aquele que se entregou por amor de nós. Nós oramos em o nome dEle, aquele que ressurgiu de entre os mortos, que foi assunto aos céus e está assentado à direita do Senhor nosso Deus, de onde virá para levar a igreja e para julgar os vivos e os mortos. É em o nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, eu dou sequência àquilo que iniciei no domingo passado, ao tema O Poder Capacitador do Espírito Santo para Testemunhar. E o propósito disso, de fazê-lo nessa manhã, dando a sequência para, com a graça de Deus, no próximo domingo, adentrarmos o capítulo 2, então, quando definitivamente os discípulos são revestidos de poder e Pedro prega aquela mensagem cristocêntrica, recheada de Cristo, mostrando o fundamento do Antigo Testamento e o cumprimento da promessa. Mas, nessa manhã, se faz necessário, então, abordar mais uma vez esse tema e destacando duas verdades a partir disso, que é a dimensão da missão e o desafio da missão. Nós precisamos entender, à luz desse livro, de modo particular, que a necessidade do revestimento de poder, ela tem dois aspectos. Uma é que os discípulos precisavam aguardar, que eles foram determinados, foram ordenados a aguardarem este revestimento, conforme nós vemos no capítulo 1, versículo 4, porque isso tinha a ver com a promessa. Era preciso receber a promessa do Pai, da vinda do Espírito Santo, que haveria de ser derramado sobre a igreja. Mas, também, atrelado à promessa, existe o elemento da necessidade, justamente por conta da amplidão, da amplitude da missão e, também, do desafio da missão. E nós abordamos, na semana passada, no domingo passado, dizendo que a igreja recebe uma missão depois da ressurreição, porque você deve se lembrar que, à sexta-feira, que a humilhação de Cristo, a sua crucificação, a sua morte, o seu sepultamento, aqueles fatos, eles arrasaram com os discípulos, porque eles não conseguiam conciliar a verdade que era necessário o Messias ir para a cruz. Eram verdades bíblicas, verdades que estavam contidas no Antigo Testamento, mas eles não conciliaram, não conseguiam fazer a junção, a amarração disso. E, quando aquilo ocorreu, de fato, aqueles homens se dispersaram, ficaram arrasados, amedrontados, se esconderam, na verdade. Mas a ressurreição vem, então, para tirar a esperança, a fé dos escombros daquilo que tinha acontecido, para trazer nova vitalidade, novo ânimo. E eles, então, são revigorados e são impulsionados a partir da ressurreição. A ressurreição é saber que o Cristo, que deve ser anunciado, está vivo, que anima a igreja a cumprir a missão. Porque a igreja não é adepta, não é devota do Cristo morto, do Cristo da procissão, que precisa ser carregado. A igreja é serva do Cristo, que ressurgiu de entre os mortos. É por isso que ela vai, é por isso que ela avança, é por isso que ela tem animação para avançar e contar às pessoas que há salvação, que há esperança em Cristo Jesus. Nós dizemos, então, que essa missão, a igreja que recebe essa missão a partir da ressurreição, recebe, juntamente com isso, a mensagem. Recebe a mensagem. E ela recebe uma mensagem, e essa incumbência, debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ide, portanto, disse Jesus, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós procuramos demonstrar naquela feita, naquele domingo, que a missão, tanto conteúdo, os quatro evangelistas dão conta disso. Mateus, como nós vimos aqui, Marcos, da mesma forma, de um modo mais resumido, Lucas, da mesma forma, trazendo o elemento do arrependimento, que precisa ter na pregação o elemento do arrependimento, e João, que estabelece como fundamento para a missão da igreja, a missão do próprio Filho de Deus, quando o Filho de Deus diz assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí nós temos Lucas, então, que está escrevendo esse segundo volume, escreveu o Evangelho de Lucas para uma mesma pessoa, e agora ele dá continuidade a estes fatos históricos para sedimentar, fundamentar a convicção deste homem que está recebendo este livro. Mas Lucas, assim como ele havia terminado falando da necessidade da promessa, da vinda do Espírito Santo, ele retoma justamente nessa mesma toada, dizendo que, para fazer essa missão, para levar esta mensagem, a igreja precisava do revestimento de poder. A igreja precisava do revestimento de poder. Meus amados irmãos e minhas irmãs, eu preciso dizer, nesta manhã, porque concordo com o Dr. Mark Lloyd-Jones, quando ele diz, na sua obra introdutória acerca deste livro, não a exposição do livro, mas algumas mensagens sobre este livro, ele diz o seguinte, que a igreja precisa hoje redescobrir o que é o cristianismo. E a igreja precisa, no entendimento dele, redescobrir a natureza da missão para a qual ela foi chamada. Da mesma forma, a igreja precisa compreender a mensagem que ela precisa anunciar. São coisas que nos parecem óbvias, mas que precisam novamente ganhar a nossa mente, o nosso coração, para que haja um alinhamento de acordo com aquilo que Deus requer da igreja. De sorte que nós podemos dizer, nesta manhã, que a igreja não existe para concentrar os seus esforços, os seus recursos, as suas forças para dentro das quatro paredes. Vou repetir. A igreja não existe para concentrar os seus esforços, o melhor que ela tem, dos recursos que Deus tem dado a ela, das suas forças, da sabedoria de homens e mulheres que são dotados de capacidades distintas, extraordinárias, para se concentrar dentro de quatro paredes. A igreja existe para realizar uma missão e essa missão está além dessas quatro paredes. A igreja é chamada do mundo e ela é novamente enviada ao mundo para levar ou para levar o evangelho aos pecadores. quando uma igreja, meus irmãos, quando uma igreja concentra-se 90% das suas atividades, dos seus recursos para dentro dela mesma, essa igreja tende a definhar-se, a se tornar uma comunidade estéreo. e ela passa dentro da sua vivência comunitária a receber apenas os filhos dos crentes. Isso quando os crentes compreendem que a luz da criação é preciso ter filhos, porque hoje há muitos crentes que não querem ter filhos. Lamentavelmente. Então, se a igreja concentra 90% das suas atividades, dos seus esforços para dentro, ela não cumpre a missão, conquanto isso seja importante. Quando ela concentra 10% apenas das suas atividades, do seu exercício missionário para fora, ela tende a se diminuir e a se definhar num contexto social e histórico. A igreja precisa fazer o inverso. Concentrar 10% para dentro e 90% para fora. Porque o intento de Deus é a expansão do reino. É tornar o nome do filho dele conhecido. Cito aqui a frase de Billy Gwen, quando ele diz o seguinte, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja. Mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Vou repetir a frase de Billy Gwen. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja. Mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. reverendo Hernandes diz o seguinte, que o projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo e em todas as gerações. É bom estarmos aqui louvando a Deus. É necessário nos encontrarmos aqui. A igreja, ela é chamada para adorar. Mas a partir da sua adoração, do culto que ela presta a Deus, ela é então impulsionada por conta das verdades acerca de Deus, dos seus atributos, e pelo reconhecimento e a compreensão de que Deus lhe dê uma missão, ela então avança. Ela sai das quatro paredes para realizar a missão. Se por um lado nós precisamos compreender melhor a natureza da missão da igreja, por outro lado, a igreja precisa compreender também a mensagem que ela tem a ser partilhada. E se eu lhe perguntar, por certo você tem a resposta na ponta da língua, se você tem a resposta nos seus lábios, se eu lhe pergunto qual é a mensagem, você certamente dirá. A mensagem, pastor, é o evangelho. E eu, inclusive, defino o evangelho para o senhor. O evangelho são ou é as boas novas. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos coríntios, no capítulo 15, ele sintetiza o que é o evangelho. No capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 15, versículo 3 e 4, Paulo sintetiza o que é o evangelho. E que nós não podemos nos esquecer. Ele diz o seguinte, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. Paulo, quando se dirige a essa igreja para falar da ressurreição, ele, antes de avançar, de ampliar a sua argumentação sobre a ressurreição, ele fala, olha, eu entreguei para vocês o evangelho que consta no fato de que Cristo morreu, de que Cristo padeceu, de que Cristo foi crucificado e foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é o evangelho. De sorte que a igreja, anunciando, realizando a sua missão, a sua tarefa, ela tem uma boa nova, uma boa notícia de Deus, uma boa notícia dos céus que deve ser dada aos homens aqui na Terra. Uma boa notícia que tem o elemento de consolo e de esperança. É verdade. Porque ela fala que é aquilo que Deus fez no filho dele, ou por meio do filho dele, tem a ver com a demonstração do seu amor. Porém, essa mensagem também, ela é uma mensagem que confronta o pecador. Por que ela confronta o pecador? Porque ela vem e ao ser anunciada, proclamada para os homens, ela vai falar quem é Deus. A igreja, realizando a sua missão, precisa falar para os homens quem é Deus, que Deus é santo, que Deus é justo, justíssimo. E, ao mesmo tempo, a igreja precisa falar quem é o homem. Ela precisa olhar para os olhos dos homens e dizer que o homem é pecador, que o homem está perdido, que o homem é inimigo de Deus e que ele, portanto, precisa se curvar diante de Deus, diante do senhorio, do Senhor Jesus. E daí, meus irmãos, o que nós percebemos, que muitas das nossas atividades não têm a ver com pregação do evangelho. Pregar o evangelho, preste atenção nisso, pregar o evangelho não é anunciar as doutrinas nas quais nós cremos, muito embora isso seja importante. Pregar o evangelho não é chegar para o outro e começar a falar quais são as sistematizações das doutrinas nas quais nós cremos. Isso é importante, mas isso vem depois, quando essa pessoa você chega alcançada pelo evangelho, quando nós começamos, então, a doutriná-la para que ela cresça na graça, no conhecimento de Jesus. Pregar o evangelho não é convidar alguém para vir na igreja, não, muito embora isso seja importante. Aliás, eu quero estimular você a que convide pessoas a que venha à igreja. Mas isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é falar às pessoas que Deus resolve os problemas delas, não, muito embora Deus tenha poder para fazê-lo. Pregar o evangelho é anunciar o que os apóstolos anunciaram. É falar da obra redentiva de Deus realizada em Jesus. E esta é uma mensagem que não pode ser sonegada. Esta é uma mensagem que precisa ser proclamada. A sua relação com as pessoas, você que é crente, você que já experimentou o perdão de Deus, você que já sabe que Deus é bom. Você tem pregado o evangelho? Você já parou com alguém lá do seu trabalho para falar do evangelho? E explicar a ele o que é o evangelho? As pessoas que convivem com você sabem o que é o evangelho? Às vezes, na nossa dinâmica religiosa, nós falamos sobre muitas coisas que estão relacionadas à igreja, mas menos do evangelho. E não há transformação de vidas sem a pregação do evangelho. Absolutamente, não há transformação sem que o evangelho seja pregado. O evangelho precisa ser conhecido. O evangelho precisa ser proclamado em todos os cantos do Distrito Federal, em todo o nosso país, em todo o mundo. Mas é o evangelho, não é o que eu penso. não é o que eu acho, é o que Jesus definiu quanto mensagem do evangelho que diz respeito a ele mesmo. Mas hoje parece que é confortável. Nós temos uma vida religiosa comparecermos aos nossos templos e acharmos que nós estamos realizando a missão que nós fomos chamados. não estamos. Não estamos. Quando nós temos e olhamos para o contexto da nossa família e constatamos que nem os da nossa casa ouviram o evangelho por meio de nós, isso mostra em que situação espiritual nós nos encontramos. Quando os nossos vizinhos ainda convivendo conosco, morando do lado da nossa casa ou em frente à nossa porta nos nossos apartamentos e nós ainda constatamos que eles nunca ouviram o evangelho da nossa parte, é sinal que nós estamos vivendo uma espécie de apatia espiritual. E eu repito o que disse domingo, isso pode ocorrer por duas razões, uma por desobediência e uma por fraqueza espiritual. Estamos vazios e nos sentimos impotentes diante do grande desafio em que nós devemos e temos o dever de olhar nos olhos das pessoas e contar-lhes as boas novas. não compreendemos e talvez não adotamos para a nossa vida a afirmação do apóstolo Paulo quando ele diz eu sou devedor. Ai de mim se não pregar o evangelho. É assim que Paulo tinha consciência da missão que ele estava imbuído. Mas nós não sentimos devedor a ninguém. nós não temos essa consciência de gemer como Paulo fala assim ai de mim se não pregar o evangelho. Se por um lado é importante entender a natureza da igreja e compreender esse aspecto central condensado no evangelho da mensagem que precisa ser anunciada por outro lado nós precisamos entender que essa mensagem ao ser anunciada ela faz duas reivindicações ao pecador. Não é apenas contar aos homens é terminar a mensagem falando o que essa mensagem exige do pecador. Essa mensagem do evangelho ela exige que o pecador creia e ela exige que o pecador se arrependa porque sem fé em Jesus e nos méritos de Jesus e sem arrependimento não há salvação. Uma pessoa não pode dizer o seguinte olha eu creio em tudo isso que você está dizendo mas não me arrependi está perdida. Uma pessoa pode dizer olha eu me arrependi fiquei triste por conta de tudo que eu já fiz mas não consigo crer está perdido. Eu quero te dizer você nessa manhã você que frequenta essa igreja que já assimilou essas verdades intelectualmente mas que ainda não demonstrou a sua fé em Cristo não se arrependeu dos seus pecados você está perdido você vai para o inferno. porque a mensagem do evangelho exige essa tomada de decisão exige essas duas coisas são essenciais uma pessoa não pode dizer creio mas me arrependi ela não pode dizer me arrependi mas não creio de sorte que o alerta é para você e para mim mas também é um elemento que precisa estar bem assentado bem organizado na nossa mente nessa dinâmica de realizarmos a missão e nesse sentido citando Mark Dever ele diz o seguinte que dizer aos homens falar que os homens precisam então se converter ele diz assim é dizer que o juiz disse Mark Dever se torna pai se o pecador tão somente crer e se arrepender eu falo do evangelho mostro para a pessoa que ela está debaixo da ira de Deus porque Deus é um justo juiz mas eu digo-lhe a ela que se ela crer e que se ela se arrepender Deus se torna pai porque essa pessoa é reconciliada com Deus pela mediação de Jesus e aí eu pergunto na nossa dinâmica cristã essas coisas estão presentes meus amados irmãos é assim que nós procedemos é assim que durante os nossos relacionamentos nós nos aproximamos das pessoas e em nos aproximando delas nós falamos do evangelho e fechamos com essas reivindicações do evangelho dizendo-lhes que elas precisam crer em Jesus e no que Jesus fez e que elas precisam se arrepender dos seus pecados precisam abandonar os seus ídolos e voltarem para Deus porque quando nós temos isso em mente quando nós temos de modo mais preciso a compreensão dessa missão quando nós entendemos qual é o conteúdo que tem que ser anunciado quando nós compreendemos e debaixo da graça de Deus dizemos aos homens o que eles precisam fazer para que a condição deles a situação deles diante de Deus seja revertida então aí nós estamos anunciando o evangelho a igreja no cumprimento da sua missão ela depara-se com um ambiente de um mundo que é hostil de um mundo que é caído de um mundo que está em rebelião contra Deus ela depara-se com homens rebeldes com homens que são inimigos de Deus e é por conta disso dessa compreensão tanto da promessa quanto da necessidade é que Lucas registra que o Senhor Jesus quando os discípulos estão perguntando quando é que isso vai acontecer quando é que o reino vai ser instalado e o Senhor Jesus não ignora a pergunta deles mas o Senhor Jesus atrela o poder a missão de que o reino vai se estabelecendo e vai se expandindo e é necessário então que se tenha poder porque não é fácil deparar com as pessoas que vão ignorar a mensagem que podem até mesmo praticar algum ato de violência contra você essa semana mesmo quando eu vinha para a igreja eu abordei um homem no meio do caminho e quando eu abordei para falar do evangelho ele se mostrou hostil extremamente hostil disse palavras duras não me agrediu obviamente fisicamente mas o tom das palavras demonstravam como que estava o coração dele é por conta disso então dessa realidade para a qual a igreja é chamada e é enviada que a igreja precisa de poder que a igreja precisa de capacitação de revestimento de ser cheia do Espírito Santo os discípulos o que o Senhor Jesus está ensinando é que os discípulos não podiam avançar sem que isso acontecesse sem que o Espírito de Deus viesse fosse derramado sobre eles primeiro por conta da dimensão da missão olha o texto o texto que você conhece de cor e salteado diz aí mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas veja aí a dimensão da obra tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria e até aos confins da terra se nós olharmos para este livro o livro de Atos nós vamos perceber que Lucas o doutor Lucas o historiador Lucas ele como que oferece nesse versículo como que o esboço do livro de Atos Lucas é muito organizado diante daquilo que o Espírito Santo de Deus está conduzindo para fazer esses registros só para você ter uma ideia se você ler o capítulo 1 até o capítulo de número 7 desse livro você vai perceber que o testemunho está sendo dado em Jerusalém depois do derramamento do Espírito Santo a igreja está ainda concentrada ali os apóstolos estão em Jerusalém do capítulo 8 em diante até o capítulo 9 versículo 31 o evangelho a partir da perseguição da morte de Estevão o evangelho então vai para a Judéia e vai para a Samaria o capítulo 8 por exemplo é um capítulo especial que agora mostrando dentro dessa estrutura que Lucas está propondo a partir do revestimento de poder é porque os discípulos são revestidos de poder é porque o Espírito Santo de Deus veio que Pedro se levanta que Pedro confronta os seus irmãos é porque o Espírito Santo de Deus veio que Estevão se levanta e confronta aquela raça aquela geração é porque o Espírito Santo de Deus veio é que Filipe e outros irmãos que foram dispersos foram para a Samaria foram para a Judéia anunciaram o evangelho e a partir do capítulo 9 versículo 31 agora você percebe que o evangelho vai sair dessas dessas fronteiras do contexto de Jerusalém Judéia e Samaria a partir das missões de Paulo por exemplo do capítulo 3 em diante e quando chega no final do capítulo 28 você não vê que a coisa está interrompida e fechada por quê? porque existem ainda muitos povos que precisam ser alcançados muitas nações que precisam ainda ouvir o evangelho e a igreja recebe o legado dos apóstolos e ela está imbuída portanto de avançar de ir a outros territórios a outras nações a outras etnias para levar o evangelho é por isso que você percebe que no meio do arraial de quando em quando Deus levanta uma pessoa levanta uma família e essa família então com desprendimento e com obediência vai para lugares hostis difíceis pessoas que passam por privações porque compreenderam que o evangelho precisa ir até os confins da terra mas como fazer isso sem o revestimento de poder como sair de um contexto de conforto e avançar para pregar o evangelho nós louvamos a Deus porque essa igreja ela tem ao longo desses anos compreendido ela tem apoiado pessoas famílias pastorais missionários que estão nos campos mas nós queremos mais nós temos ciência de que é preciso fazer mais nós temos ciência que é preciso investir mais nós temos ciência que aqueles que foram também não nos desobriga de irmos também na nossa cidade a cidade é o nosso campo distrito federal é o nosso campo Guará 2 é o nosso campo missionário as regiões vizinhas são o nosso campo nós precisamos avançar e alcançar os nossos e alcançar a nossa geração debaixo do poder do Espírito Santo meus irmãos nós nos tornamos uma igreja seletiva degustadora de sermões nós nos tornamos uma igreja seletiva e degustadora de bons sermões de boa performance e não cumprimos aquilo que nós devíamos cumprir precisamos cumprir a missão a cidade é o nosso campo missionário você precisa realizar a obra não dá para postergar não dá para adiar não dá para transferir a obra é minha a obra é sua a obra é nossa a obra é da igreja presbiteriana do Guará 2 se por um lado tem essa dimensão da missão por outro lado tem o desafio da missão chama sua atenção para o texto que diz assim mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas eu chamo a sua atenção para essa expressão minhas testemunhas a missão que envolve irmãos a proclamação vai além de proclamar envolve esse aspecto que Lucas frisa e que é tão farto neste livro porque a ideia aqui de ser testemunha de Cristo num ambiente hostil de homens maus de homens que estão inimizados de Deus e que precisam ouvir uma mensagem da parte de Deus e que vai confrontá-los e que vai desafiá-los e que vai questioná-los da situação na qual eles se encontram é uma mensagem que tem a finalidade de fazer com que entendemos que aqui ser testemunha de Cristo é colocar a vida em risco no perigo de morte porque a palavra testemunha ou testemunhas aqui é de onde também vem a palavra marte ou martírio um exemplo bem típico disso é o exemplo de Estevão que é testemunha que se coloca diante dos homens e anuncia a mensagem e fala que eles são rebeldes que eles são arredios que eles têm o coração imperdenido que eles sempre se apartaram de Deus e sempre ignoraram a mensagem de Deus e isso resulta em morte eu temo que nós não assumimos a nossa postura como testemunha porque nós não queremos ser ridicularizados nós não queremos passar por nenhum escárnio por nenhuma zumbaria por nenhuma hostilidade sabe por que você fica calado lá na faculdade porque você tem medo porque o ambiente de fato é hostil essa palavra testemunha ela é utilizada dentro de um contexto que traz a ideia de uma esfera jurídica de uma testemunha que é convocada para prestar um depoimento diante de um inquérito judicial a respeito de um fato que aconteceu e que ela portanto precisa manter uma postura de fidelidade ela não pode nem ficar aquém do que ela viu e ouviu e nem ir além da mensagem ou dos fatos que ela presenciou eu chamo a sua atenção para duas ou três passagens nesse mesmo livro você com a bíblia aberta no capítulo 4 para você perceber como que isso vai ser realizado e como que esses homens agora debaixo do poder do Espírito Santo eles avançam para pregar o evangelho capítulo 4 versículo 18 diz assim chamando-os as autoridades religiosas chamando-os ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinasse em o nome de Jesus mas Pedro e João lhes responderam julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos ouvimos e ouvimos isso tem a ver com os fatos capítulo 5 vejam você que essa ideia de ser testemunha de não poder sonegar e que está disposto até mesmo a morrer por conta do evangelho de Jesus capítulo 5 versículo 26 diz assim nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência porque temiam ser apedrejados pelo povo trouxeram-nos e apresentando-os ao sinédrio e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome contudo encheste preste atenção nisso irmãos encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse justo então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes importa obedecer a Deus do que aos homens o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós mataste pendurando no madeiro Deus porém com a sua destra o exaltou a príncipe salvador a fim de conceder a Israel é o arrependimento e a remissão de pecados e preste atenção nisso aí ora nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem estes homens agora eles não tem medo diante da pressão diante da violência e da possibilidade de perder a própria vida eles não recuam eles não deixam de dar o testemunho as pessoas sabem aonde você vive que você é testemunha de Cristo o que você faz o que você fala o modo como você vive testifica que você é testemunha de Cristo você está pensando que Deus vai transferir isso para outro o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos que eles receberiam poder e receberiam poder para que fossem testemunhas dele em Jerusalém Judeia Samaria e até os confins da terra a ideia é que eles deviam fazer isso de modo simultâneo enquanto estivessem testemunhando em Jerusalém deviam fazer também na Judeia em Samaria e assim por diante quando a igreja não faz do modo ordinário que Deus estabeleceu de alguma forma ela vai ter que fazer porque ela ficou confinada em Jerusalém porque ficou confinada em Jerusalém vivendo seu conforto no seu próprio território Deus desencadeou para cima da igreja uma perseguição porque era necessário sair porque o propósito de Deus é que a igreja saia é que a igreja vá é que a igreja conte é que a igreja anuncia a mensagem ah meus queridos irmãos nós precisamos do revestimento de poder nós temos a missão nós temos a mensagem nós sabemos que as reivindicações precisam ser feitas aos pecadores que escutam a mensagem mas nós precisamos de poder nós precisamos de poder para testemunhar e se necessário for perder a própria vida por conta dessa verdade que assim seja para a glória de Deus contando que o testemunho seja dado de modo fiel de modo poderoso para que os povos se arrependam e se convertam e se rendam diante do Senhor Jesus eu convido você a fechar os olhos e a orar Deus essa igreja que está aqui ela é do Senhor mas às vezes ela que pertence ao Senhor às vezes também tem os seus momentos de comodismo de marasmo oh pai não nos deixe dormir o sono da morte não senhor não nos deixe adentrarmos num coma espiritual numa inércia numa apatia não pai nos ajude a cumprir a missão a levar o evangelho tem muita gente nesta cidade nesse estado que ainda não ouviram o evangelho e nós queremos nós precisamos imperativamente obedecer a tua voz e revestido com a graça e o poder do Senhor cumprir essa missão oh pai derrame sobre os meus irmãos minhas irmãs nessa manhã a ousadia do teu espírito a intrepidez coragem coragem senhor coragem para assumir a identidade que eles têm em Jesus que nesta semana que nesse dia esta igreja seja incomodada pelo teu espírito a cumprir a sua missão que esses crentes que aqui estão pai sejam incomodados a cumprir a missão lá no trabalho lá no condomínio onde eles moram lá na casa onde eles vivem cujos vizinhos nem sequer ainda ouviram o evangelho por meio dos meus irmãos que nesta manhã em nome de Jesus que o Senhor quebrante o nosso coração que o Senhor derrame sobre a nossa vida a unção e o poder do teu espírito é o nosso pedido em nome de Jesus amém amém